Fala aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Authentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Hoje vamos falar sobre sorteio, galera. Aqui ó, tem em minhas mãos um Huawei Nova 2i, 4GB RAM, 64GB de armazenamento. Eu vou sortear esse aparelho de graça pra vocês, galera. 0800, essa é a minha forma de agradecimento, de gratidão por vocês terem me ajudado a atingir a minha meta de 10 mil inscritos aqui no YouTube, galera. Eu tô muito grato, muito feliz, muito agradecido a cada um de vocês que me ajudaram e me proporcionaram a atingir essa meta. Então como é que vai funcionar esse sorteio, galera? O sorteio vai acontecer no dia 30 de setembro de 2018, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Eu vou fazer uma live aqui no meu canal e vou sortear pra vocês, tá certo? Links todos vão estar aqui na descrição do vídeo. Como é que você vai participar? Vai acessar o site, o link vai estar aqui embaixo, vai fazer o seu cadastro nesse site, colocar seu nome, seu endereço, seu e-mail, seus dados pessoais. E vai também me seguir nas redes sociais pra poder ter mais chances no sorteio. Primeira regra obrigatória, indispensável. Você vai ganhar 3 pontos por isso. Está inscrito aqui no meu canal do YouTube, mas você também tem outras formas de dar uma alavancada, de melhorar as suas chances. Como é que vai ser isso? Vai me seguir no Instagram, no meu perfil do Instagram, o link vai estar aqui na descrição também. Você vai ganhar mais 5 chances. Vai me seguir no Twitter também, mais 5 chances. Vai curtir a minha página do Facebook, mais 5 chances. Então você vai ter no total, caso você cumpra todos esses requisitos, 18 chances no sorteio, galera. 3 do YouTube, 5 do Instagram, 5 do Twitter e mais 5 do Facebook. 18 chances pra poder ganhar esse smartphone 0800 de graça que eu vou sortear pra vocês no dia 30. Então galera, compartilha esse vídeo bastante pra que todo mundo tenha acesso, pra que todo mundo tenha chance. Joga o link do vídeo nos seus grupos aí da família, dos amigos, grupo de escola. Grupo dos apaixonados, amantes por tecnologia. Galera, todo mundo tem condições de participar e de ganhar esse aparelho. Lógico que alguns vão ter mais chances. E eu sei que você vai me seguir também nas redes sociais todas pra você aumentar, alavancar as suas chances de ganhar esse aparelho. Tá certo? Pessoal, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e boa sorte a todos. Um abraço e até o dia 30, dia do sorteio, 8 horas da noite. Fui! Fui! Fui!